A verdade é tudo aquilo que o homem precisa para viver e não pode ganhar nem comprar dos outros. Todo homem deve produzi-la sempre no seu íntimo, senão ele se arruína. Viver sem a verdade é impossível, mas não exagere o culto da verdade. Não há um único homem no mundo que não tenha mentido muitas vezes e com razão. Provocações. Nós somos uns escoteiros em matéria de provocações. Quem nós temos aqui hoje vai mostrar que nós somos uns bebês em matéria de provocações. Olha só como é que nós vamos começar a apresentar a pessoa que está aqui ao meu lado. Preparem seus corações. Eu gostaria de ser menos idiota do que sou. Não fui eu quem disse isso, pode ter certeza. Uma vez foi o entrevistador que está aqui ao meu lado que disse isso. Sim, entrevistador. Inclusive porque antes disso foi uma espécie de farol da moda. Só pensavam nele. Para as mulheres da elite desse país, ele era o único, o maravilhoso. Outra coisa é que apesar de ver cercado de mulheres, ele disse, eu acho que a grande causadora da desgraça do mundo é a mulher. Uma misoginia strindbergiana. Eu não vou perguntar a vocês se ele está aprovado como provocador, porque tudo isso e muito mais ele já dizia na televisão antes deste programa existir. Em que canal? Ele trabalhou em todos os canais. Todos. Considerado briguento, temperamental. Passou por todos os canais. Em todos teve vida curta. Às vezes não. Era um sucesso. É corajoso, provocador. Ele é... Clodo, viu? Clodo. Vamos lá. Hoje, hoje, você gostaria de ser menos idiota do que é ou de ter sido menos idiota do que foi? A frase é boa, né? Mas isso aí é um pouco em cima daquele... Primeiro como vai, Bujana, tá bom? Mau, e você? Não, eu estou ótimo. Aproveite porque passa. Mas é, mas eu sei disso, mas é que normalmente quando... Você sabe o que é um chato, não? Chato é aquele que é capaz de ser brilhante no café da manhã. É? Pois é, mas a minha teoria de chato é ser aquele que você pergunta como vai e eles vão contar. Ai, que inferno, né? Conta a história da vida. Pois então. E por que você fala, tá bem? Tô ótimo. Não estou bem, acabou, pronto. Agora, o porquê de tudo isso, né? Nem pensar. A vida. Agora, como eu estava dizendo para você, eu acho que é um pouco em cima daquilo. Eu sei que nada, só eu só sei que nada sei, né? Por que veio essa frase, hein? Eu não me lembro. Eu não sei onde você garfou isso. Eu não sei de onde, de que matéria é isso. A internet é cruel. A internet? É da internet que os jornais... Jornais. É. Eu quero fazer uma pergunta simples para você. Uma pergunta muito simples. Clodovil, o que é a vida? Ah, seria bom se eu soubesse, né? Se eu soubesse... Eu não contaria para ninguém, né? Porque não tentaria contar, é bobagem isso. Não começa a provocar, sim. Mas é verdade, não contaria para ninguém. Você sabe o que é a vida? Não sei. Se você não sabe, invente para nós o que é a sua vida. Não, eu sou o da vida, é diferente, né? Mas saber o que é a vida é impossível, imagine. A única coisa que eu tenho certeza é que todos nós, tanto você quanto qualquer câmera, qualquer telespectador, todos nós temos medo de três perguntinhas banais. Para quê? Por quê? Para onde? Isso eu tenho certeza. Isso todo ser humano tem medo mesmo. São os medos maiores que a gente tem, né? Se você não tiver medo, eles vão te estraçalhar, não deve ter medo. Ah, mas o medo... Eles estão todos querendo o medroso para jogar em cima deles as suas frustrações. É, mas eu não tenho medo por uma razão muito simples, porque eu sei que o diabo não existe. O diabo é o próprio medo, né? Porque isso acontece na hora do nascimento. Como que o diabo não existe? Eu estou fazendo o diabo no teto, você me diz isso. Não, você... Eu quero comprar a sua alma. Não, você... A minha você não precisa nem comprar, eu te dou. Eu te entrego, já está aí, né? Está em liquidação. Não é isso não, mas é que eu não acredito mesmo no diabo. O diabo não existe, porque Deus não criaria a antítese dele. Para quê? Para se encher o saco. Clorio, eu gostaria de que Deus me levasse embora. Você disse isso numa entrevista há menos de um mês. Não, mas há 15 dias. Uma semana depois saiu numa revista. Quero dar um novo rumo à minha vida. Isso é uma crise existencial? Quer ser o rei da incoerência? Não, não é isso não. É assim, porque primeiro que todos nós somos incoerentes. A vida é uma incoerência mesmo. Isso não tem jeito. Para qualquer pessoa, para os burros, para os não burros, para os espertos, não espertos, para os que se deram bem na vida, os que não se deram bem na vida. Isso é para todo mundo. O destino do homem é como o vento. Vai para cá e para lá. E o vento é uma coisa muito bonita, porque o vento é, para mim, a imagem da espiritualidade.